Começa agora o nosso bloco especial Mês das Mães, com muitas opções pra você presentear a pessoa mais especial da sua vida, que é a sua mãe. Fica ligado, são muitas opções, tem pra todos os bolsos e todos os gostos também, olha só. Fiat Amazonas, aqui na Zona Norte, na Joaquim Arramalha número 8, show de bola, porque aqui tem oferta especial no Mês das Mães. Dá só uma olhada nesse carro, é o mais vendido da Fiat, é o Pulse Impetus 2022, tá? Abaixo do valor do vidro, R$ 115.903 mil de desconto pra você. Mês das Mães, olha que ideia bacana, ainda dá pra se aproveitar, também tem uma loja de estabelecimento comercial, portas de aço, é na K-Perfil. Olha que belo presente pra proteger e deixar a loja bonita. Sabe quanto? Antes era 5%, agora no Mês das Mães é 10% de desconto, aproveite. Promoção Mês das Mães aqui na Green Volkswagen Arikanduva. Olha só, EcoSport SE Automática 2019, excelente carro pra você comprar, pra sua família também. De R$ 78.900 por R$ 73.900, as de transferência grátis e um ano de garantia motor e câmbio pra você. O nosso bloco Mês das Mães tá imperdível aqui nas óticas Felipe. Armações, marca própria da Sol Molhada, Felipe Aiwer, acetato italiano, tem uma promoção incrível. Óculos completo com multifocal, as lentes OF, sabe quanto? 10 vezes de 64 eóticas, Felipe. Ambienza Reforma Inteligente, do piso ao teto, você tem aqui uma empresa com mão de obra especializada pra fazer toda a sua obra. E detalhe, tem promoção. Na linha de planejados, 50% de desconto e você pode facilitar em 36 vezes. Ambienza Reforma Inteligente. Promoção Mês das Mães aqui na Casa Supersaldo, presentão pra sua mamãe, ó. TV, Samsung, 4K, 50 polegadas, novinha esperando, hein? R$ 1.999,00 à vista, esperando, presente pra sua mamãe e ela merece. Viu só quanta opção legal pra você presentear a sua mamãe? Então fica ligado, porque na nossa programação também tem muitas outras opções. Esse é o mês especial Mês das Mães com muitas ofertas. Depois a gente volta com mais pra você.